Lembrando que semana que vem, na segunda-feira, aí sim, o Dia das Bruxas, tem o último episódio da nossa série Reletrizante. Agora, você bonitinha sabe a importância da maquiagem para impressionar positivamente seu bonitão, né? Agora, aposto que também sabe o poder de um vestido arrebatador. Então, prepare o seu bom gosto, que o nosso desfile já vai começar. Boa noite, minha amada Sueli Kalimann. Você é insuportavelmente elegante. Tudo bom, Rony? Tudo bonitinho. Tá boa, meu amor? Tudo bem, Gerson. Tá na sua casa, como você tá pensada de saber. Ah, que bom esse. Realmente. Tudo bem? Bem, agora tá tudo bem. Ah, que bom. Tô ocupado com a minha filhota, mas ela até tá bem. Ah, isso aí. Agora podemos relaxar. Vamos. Até a página 2. É tanta adenalina, Su. É, agora vamos pra página 2. Vamos pra página 2. Kelly, amor meu, venha cá para mostrar o que você tá vestindo, que é uma coisa linda. Eu já vi todos vestindo. Ah, safadinho, hein, você? Adoro, adoro esse tipo de vestido. Você sabe, adoro. Lindo. Rony, esse é o zibeline de seda. A zibeline de seda é o tecido. Isso é um nega tecido. Ela permite essas pregas machos maravilhosas. Bolso. Bolso, né? Eu amo também isso. Porque ele comporta. E aí, um jardim de flores bordado todo sobre o tule. Com o miolo da flor, é exatamente o tom da saia. Amores perfeitos a flor, viu, Rony? Ah, linda essa flor. Gostei muito. Lindo. Com as flores, as folhinhas verdes. Então, bem lindo. Olha atrás o tule. Muito lindo. Parece muito legal essa flor desse tule. Outro dia me perguntaram, ah, mas até quando vai essa moda do tule? Olha, o tule é como a renda, como o tafetá. Claro, vem pra ficar. Ele veio pra ficar, né? Às vezes mais, às vezes menos, mas ele vai ficar. Muito legal. Não tem jeito. A moda festa, ela é um pouco tradicional em algumas coisas, né? Suelen, vem cá, amor meu. Este tom da Suelen, eu estava conversando com ela ali atrás agora, é encantadora. Lindo, parece um doce, né? É verdade, lindo, lindo. Olha, Rony, a Kelly que estava antes, ela mostrou uma saia bem farpa. A Suelen já está mostrando um crepe de seda, bem lindo. Bem, assim, modela o corpo, não é nada agarrado. Cuidado, porque tem que tomar... Sim, fica no gaso. É, exatamente, né? A modelagem é incerta. Esse trabalho desse tom azul pastel, que são as candy colors, né? Que a gente fala. Candy colors, é. Cor de doce. É, e com o trabalho da renda aplicado sobre o tule no dourado, olha que lindo o trabalho, né? Da sobreposição da renda sobre o tule, muito lindo. Espetacular, espetacular. E na frente também, esse vazado nas laterais com a renda, malsa mais larga. Então, uma roupa muito elegante, uma roupa muito elegante mesmo. Mas seguramente. Anny, vem a cá, querida minha. Olha, Rony. A Anny já está. Alô, polícia. Olha, então agora a gente vai... Primavera, verão, chega o verão. Então, a gente começa a ter uma proposta dos curtos, realmente. Porque no Brasil, realmente, é um país tropical. Então, a gente tem que colocar um curto sempre nas coleções, é muito bem-vindo. Só que lembrando que o curto, ele tem que lutar na festa de igual para igual colombo. É verdade, é colombo. Então, vai para arrasar com o vestido curto, né? Ele tem todas as informações que precisam ter. Então, ele tem o bordado bem trabalhado, ele tem o jacar, ele tem as pregas, o bolsinho. Olha o bordado, Rony, mistura da cestaria lateral com a renda. Parece casinha de abelha, olha que coisa linda. Lindo. Então, é isso. Quem optar por um curto, presta atenção em todas essas dicas, porque pode usar? Pode, mas tem que arrasar, né? Lígia. A Lígia também. Olha, isso é cor de princesa. Lindo, né, Rony? Olha a cor dessa saída ali. Lindo. Olha, o rosa quartos no tule, camadas e camadas, mais de oito camadas de tule. Como? Para dar essa... É porque o tule é leve, né? Então, para a gente dar esse efeito bonito. São oito. É. Olha, se não tiver mais, viu? Minhas modelistas que podem confirmar, mas é mais ou menos isso. Para dar esse volume que a gente vai pondo, até chegar no volume que a gente quer, coloca tudo. Não, precisa colocar mais. Vai colocando, vai colocando. Olha esse bordado, que lindo, Rony. Todo cestaria nas costas, todo... Que lindo, lindo. Toda a trama, né, do bordado. Pedrinha para o pedrinha, manual. Sabe que essa cestaria e esse vestido assim com essa cintura alta, com essa fartura de tule que ela tem... Está parecendo a cinderela. Está. É a manguinha, né? Toda romântica, toda elegante. Muito bacana, muito bacana. Talita. Olha, a Talita está trazendo um vestido. Olha que cor maravilhosa. Rony, agora para lançamento essa cor. Talita é cantora, você sabe? Talita rasa. Cantou com o Double U, tá? Internacional. Não, daqui a pouco eu não sei mais. Vai ser difícil. Está ficando insuportável a Talita, olha. É que ela vem de segunda, porque segunda acho que não tem muito show, né? Não, não. Porque se fosse de sexta, a gente já tinha perdido a Talita. Olha. Muito linda essa cor. Esse tom de gérbera, muito linda essa cor. Uma cor nova, bem alegre, bem suave ao mesmo tempo. E aí a gente fez um bordado, todo tom de off-white e trabalhando a cor da saia. Muito elegante. Ele tem só um bojo, mas ele fica espetacular, né? A cor é linda. A cor é linda. Olha o brilho do bordado, Rony. Espetacular. Pontos de luz, né? Um jardim de flores, na verdade. Lindo, lindo. Para dizer o mínimo, né? É difícil, né? Escolher qual que a gente gosta mais. Olha a cor do vestido da Nani. Lindo. Esse é o verdadeiro Emerald Green. Ai, que lindo. Adorei. Exatamente, Rony. A Dani está trazendo uma proposta mais sequinha no pôr, com sereia, bem coladinho, com decote. Tem que ter o corpo da Dani para usar. Tem, tem. Aí a gente subiu uma cava americana com uma bolinha. Parece frente única, mas não é. É. Lindo. Assim, é um vestido que ele é imponente, realmente, pela modelagem, pelo decote. Costas de fora, com o tule também. Então, assim, tem que ser uma mulher que está preparada para arrasar com um vestido desse. E aí o verde. Aí agora elas estão usando aqueles brincos que é só uma esmeralda que a Angelina Jolie lançou e que realmente é maravilhoso. Então, é um vestido intenso. É uma cor linda, realmente. Linda, também achei. Fabi! Vem cá, Fabi. Ó. Aí, olha, meu Deus do céu. Olha. Uma barra de ouro mesmo. Vestido, uma barra de ouro, exatamente. É, Rony. Diga. Então, a gente está vendo uma renda metálica dourada bárbara. Igual diz o meu amigo Valdo Costa, bárbara. 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 E aí a gente trabalhou ela em cima do tule. O tule está modelando esse vestido e ela está aplicada sobre o tule. Então, por isso que realmente fica uma coisa de louco. Então, agora para o verão vai ser uma moda ousada, porque verão em país tropical pede uma moda mais ousada. Então, preparem os corpítios que a gente vai ter que usar decote vazado na lateral e muito tule. Vanessa, vem cá. Não sei qual é a cor, não me lembro da cor da roupa da Vanessa. Vou me lembrar agora. Ah, você vai lembrar. Esse é o ideia. Ah! Imagina. Eu me encontrei com ela no corredor e falei, Vanessa, essa é a cor mais espetacular. O que é isso aqui? É um rosa antigo? É um bode rosa? Bode rosa. Bode rosa, exatamente. Olha que espetacular. Então, há quantos anos a gente usa essas cores e nunca sai de moda? Então, é moda festa tradicional em algumas coisas. A gente vai... Claro. Lindo isso aí. Lindo, Rony. Esse é realmente um cava americano, a frete única. É um drapê barra... É. É um drapeado, realmente. É um drapeado. É um drapeado. Mas parece quase um plicerne, esse drape bem certinho. Bem delicadinho. Olha, drapeado manual. As pessoas têm que entender que as roupas são verdadeiras joias. Claro, claro. Esse, todo esse drapeadinho é feito manual. É mão. Então, uma pessoa fica drapeando para todas as pereguinhas saírem... Claro, tem uma... O trabalho manual tem uma diversidade, mas elas têm que ter a mesma... Quando você olha, todas a mesma largura, né? Kelly, você foi e voltou. Agora é cinderela mesmo, de fato. Olha aí. Que fofa. Não é? Aquele ombrinho assim para cima. É lindo, Kelly. Que cor bonita. Esse ombrinho camaféu, né? Que é uma coisa bem... Bem bonitinha. Olha, Rony. Agora a gente vai trazer as cores mais intensas. A gente já trouxe as Candy Colors. E agora a gente vai trazer as cores intensas, que são lindas. Essa aí? Pink. Pink. Normal. É. Ah, normal não. Como? Pink. Pink nunca... Não, brincadeira. É um rosa muito lindo. Você vê que esse é o tule também. Mas você vê a diferença. Quando você coloca menos camadas, fica uma saia linda também. Fica. Então, a gente tem essas duas opções. Tem a saia mais sequinha e a saia mais farta, que ambas são lindas. Uma estrutura fofa com essa manguinha. Essa coisa com a cintura alta, com esse lacinho. Ah, esse lacinho é uma coisa assim... Um charme isso aí. Um charme, né? Você entende, Rony, que a mulher tem que saber qual mulher ela quer ser na festa. Sem dúvida. Qualquer... Pode ser mais ousada, pode ser mais charmosa, pode ser mais romântica. Ai, Suellen. Você arrasou na cor hoje, Suellen. Limão siciliano. Limão siciliano. É, é mais uma nas tendências das cores fortes, agora para o verão. É, na verdade, esse vestido é uma releitura de um vestido que eu fiz há algum tempo atrás, que eu... Você trouxe aqui, inclusive. Porque eu... É, era uma cores mais... Há muito tempo. Há muito tempo. E aí eu achei, assim, que eu deveria relançar com essas cores mais... Quentes. Quentes. Então, assim, pink, limão siciliano, cores fortes. E realmente, assim, já agradou, né? Porque um vestido... Já. Vestido, uma modelagem eterna, o Tomara Que Caia. Tomara Que Caia, ele foi muito forte, aí ele deu uma... Não vai deixar de ser forte. É, e agora vamos retomar. Porque a gente fala, Tomara Que Caia e não Caia Nunca. É, Tomara Que Caia. Kelly, você está a Cinderela, estou te falando. A Kelly, a gente sempre brinca, né? Se ela tivesse nascido em Mônaco... É, não é? Olha, a minha amiga Sueli Kallima, essa mega estilista, está esperando que você vá até a Rua Bela Sintra. O número lá é 1833. Aqui no Jardim do Nenço, mais nobre do que esse, não existe aqui em nossa cidade. O telefone dela é o 3060-8236, 3060-8236, ou, se você preferir, www.sueli.com.br. Isso, beijinho para o Valdo, Bárbaro, Valdo Costa, Luciano Almeida no make, que ele arrasa nos makes também de Halloween, viu? Que você estava falando. Ele faz essas coisas lindas, delicadas, mas ele também faz uns Halloweens maravilhosos. E para toda a produção da Gazeta, que é a minha casa aqui, estou... Obrigado, meu amor. E é você, né? Obrigado. Amiga não vale. É engraçado que a gente é amigo de verdade, né? E tem esse negócio de televisão assim, e as pessoas... Aí fala que a gente não é amigo, mas o que a gente vai fazer? Somos mesmo? O que a gente faz, né? Não tem jeito, né? Criançada, obrigada, vocês estão lindas. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo.